A gente vai ter agora todas as informações, principalmente sobre o estado de saúde desse menino, nas reportagens de Evelyn Bastos e Felipe Sigueira. Na frente do Hospital Getúlio Vargas, na Penha, subúrbio do Rio, o tio e os primos de Júlio César aguardavam notícias. Ele teve com trauma na coluna, mas o médico daqui ainda não passou isso para a família, não sabemos se é verdade. O tio lamenta o episódio que leva a família a lembrar de uma outra tragédia. O pai do garoto também foi atropelado na mesma região há 10 anos e ficou com graves sequelas mentais. Na época tivemos apoio da família, quem atropelou também, ajudou. Era adulto, é totalmente diferente, né? Para ele, para a gente é nova, totalmente nova, dolorosa. O último boletim médico divulgado pelo hospital não é nada animador. O estado de saúde do garoto de 12 anos ainda é gravíssimo. Desde que foi socorrido por uma ambulância da concessionária da Via Dutra, o menino Júlio César foi trazido aqui para o Hospital Getúlio Vargas, que fica na Penha. Ele já passou por uma cirurgia por causa de um traumatismo craniano e permanece internado na UTI. E agora a família trava uma nova batalha. O Júlio César está internado na UTI adulta, por falta de vagas na UTI pediátrica. Por isso, eles tentam conseguir uma transferência do garoto para o hospital de Saracuruna. Esperamos Alex na frente do hospital, enquanto ele foi visitar o menino. Uma hora depois, ele não trouxe uma boa notícia. Conversei agora com o diretor e consegui uma vaga. Mas para muito longe, lá para São Gonçalo, Alberto Torres Hospital, é muito distante para a mãe se comover todo dia e ir para lá e ficar lá com ele. Vai ficar difícil. Vocês preferiam que fosse no Saracuruna? É, o hospital Saracuruna. Vê se abrir uma vaga lá para o hospital Saracuruna, que é o mais próximo, porque ela tem mais quatro filhos. Como é que vai ficar os quatro de menores para cuidar? Mas disse estar um pouco mais tranquilo, já que o menino teria reagido ao ouvir a sua voz. Falei, Júlio, Júlio, se tu estiver me escutando, tu mexe a mãozinha, mexe a mãozinha. Ele conseguiu mexer a mão. Ele mexeu a mão lá agora. Ele mexeu, ficou nervoso, fiquei calmo, fiquei calmo. Aí ele ficou. Em uma rede social, a mãe fez um apelo e escreveu, Orem muito pelo meu filho, por favor. Que isso sirva de lição para os outros que estavam com ele. Parar de ir para aquele lago. O tio diz que se orgulha do sobrinho estudioso que tira boas notas na escola. E não procura encontrar culpados pelo acidente. Foi uma arte de criança fazer isso aí. Pelo que acontece lá, já é a rotina das crianças. Ele se envolveu com os outros e foi também. Tchau. 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 Tchau.